Bom dia, meninos e meninas! Eu sou a Rosa, do canal Rosa Lili Jardins. No episódio de hoje, nós vamos fazer esse jardim aí, lindo, 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 com mais esses. E foi um presente de uma seguidora, foi o presente a Rosimar, e nós agradecemos de todo o nosso coração. Bora plantar? A Rosimar também nos presenteou com esta mini bacia, e nós vamos aproveitar a ocasião para fazer juntinho. Vamos fazer a maior, e depois nós vamos fazer a menor. Nós vamos começar colocando a nossa argila esponja, para fazer uma adrenagem bem bacana. Eu hoje não vou usar a manta de TNT, porque eu estou em falta aqui na Rosa Lili. Feito isso, eu já coloco o meu substrato, duas medidas de areia, uma de terra preta, e meia de humus de minhão. Não tem como você errar desse jeito. Vamos lá, estou com essa fantôme, eu fiz a decapitação, já selei com aquela coalinha que eu já mostrei aqui no canal. E vamos começar aqui, para ver como é que vai ficar. Ah, essa aqui, essa eu não fiz a decapitação. Vou aproveitar ela do jeitinho que ela está, e deixar essa decapitação para um outro momento. Não vou fazer agora. Vamos ajeitar aqui, beleza? E as nossas rosetas já estão ótimas. Uma mudinha de peterônia, verde-limão, uma outra suculentinha aqui que eu adoro. Vou colocar aqui nesse cantinho. Já fiz as selagens. Quem está do outro lado aí, não precisa se preocupar. Cadê minhas cedrinhas? Elas estão aqui. Quem acompanha o canal sabe. Essas pedrinhas são pedrinhas de barro que a enchente traz para o rio aqui da Rosa Lili. Qualquer dia desse eu mostro para vocês o rio. Já vou protegendo a pétala da gatinha, da minha fantôme, e já vai dando uma cara especial. Essas pedrinhas de barro que eu tirei lá daquele vídeo. Cantinho com suculentas. Ela já encheu. Já está na hora de trocar e a gente vai aproveitar. Olha a importância de a gente não esquecer o TNT. As argilas expandidas que a gente põe para fazer uma drenagem bacana. A segunda mantinha. E está aí nossa menininha. Vamos tirar um pouquinho desse substrato. Que embora ele esteja apropriado, pelo tempo que nós fizemos, já está um pouquinho compactado. Nós vamos colocar esse vasinho. Um pouquinho do substrato já preparado. Esse vaso tem um furinho, mas se não tivesse, não haveria problema. Eu só teria que ter um pouco mais de cuidado para controlar a regra. Vamos enterrar ele aqui, fazer uma forcinha. Pronto. E a gente põe adentro. O restante que sobrou daquele arranjo que eu desfiz, nós vamos colocar aqui. 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 São dois pedacinhos. E já vai dando aquele charme especial. Essa pedra eu vou tirar porque ela ficou muito rasa. Bem, e agora eu vou pegar esse vasinho. Aqui eu plantei um dólar. O dólar é uma planta, eu vou por assim dizer, que ela é um amor. Mas ela é invasiva. Ela vai tomando espaço, vai tentando controlar tudo. Então, eu plantei essa planta nesse vasinho. Vou colocar aqui. Vou dar uma podadinha aqui com a mão mesmo. Uma podazinha de beliscão. E por aqui a gente vai controlando essa planta. que no meio nós vamos plantar a mini espada de São Jorge. é uma queridinha aqui do canal. Todo mundo gosta quando a gente faz arranjo com a espada de São Jorge. Essa é da cinteteira. Está prontinha para brilhar aqui nesse arranjo. Eu separei duas. Mas acho que não vai precisar usar duas. Eu tenho uma mudinha aqui ainda da Fantome. Vou colocar por aqui. Essa aqui é uma suculentinha. Ela invade um pouco, mas não é tão impactante quanto o dólar. Por hora está bom. Vamos colocar essas duas casinhas bem bonitinhas. E o coraçãozinho da Rosimar. É um pregadorzinho. Vou colocar aqui no meio do jardim. Isso. Coloquei o primeiro. E agora vou colocar o segundo. E pronto. Eu espero que a nossa inscrita tenha gostado. Vamos para a segunda bacia que nos foi o presentear. Nós vamos então começando com a drenagem. Nós não vamos usar argila escondida. Porque é bem pequenininha. Agora nós vamos usar o substrato. Duas medidas de areia. Uma de terra preta. e meia de um. Pensei em começar por esse cacto aqui. É o queridinho da mamãe. Segura embaixo. Vou apertar aqui. Agora eu pensei em colocarmos esse. Não tem tantos espinhos. Por ser uma bacia menor é uma bacia que não vai levar muitos. não tem muitas plantas. Esses cactos aqui eles vão crescer. E à medida que eles forem crescendo a gente tem que mudar a casinha deles. bom. E agora pronto. A gente vai começar a colocar essas pedrinhas. E é só. Música